Diz que eu gosto de procurar coisa, mas aqui Ela veio e pegou pra me mostrar Olha o que ela fez de um cabelo Que nada meu amigo Já tô chegando com a novidade Qual? Quem falou que ficou a novidade? Chegou uma saco Ela acha a graça, cadê esse saco meu? Cadê? Eita, tá com o dinheiro, hein? Vem tirando só o quarto Tem dinheiro, tem dinheiro Boa, dois pretos, foi Agora isso não tá feio já não, Dede Pra que ele tá com o saco assim, Dede O que eu fui comprar hoje é furadeira Meu amigo, o guarda vai tá todo socado já, meu amigo Segura ali agora Vai pra onde, hein? Vou ali pegar os negócios de Letícia Esse saco aí, hein? Esse é mais forte, né? Já pensou, já pensou você na rua O ladrão aqui armado assim, um ladrão O ladrão assim, o ladrão chegar pra você fazer assim, meu irmão Bora, passa essa cola Eu quero só esse saco Eu quero o saco Você faz o que? Eu dei um dedo Eu dei meu celular, não vou dar o saco Meu amigo, não lava esse cabelo não pra ir Toda hora passa creme por cima e por cima pra ir Pera aí, ó, pra quem? Chega, tá branca, ó, pra quem, gente? O sebo que tá isso aqui Não pentei esse cabelo, gente? Toda hora passa creme e passa só as cobertas pra tapear, ó, pra ir Meu amigo, aqui tem mais de 10 mil Ó, pra aqui, gente, nem abre o cabelo Ó, pra ir E aí passa a escova dela de pentear Onde é que me diz essa escova de pentear o cabelo? Ah, o bebê é dela Bebearrinho, como é o nome disso aí? Frangia Frangia, frangia Vai sair, gente, agora, ó, pra ir com a mesma roupa Ó, pra ir o cabelo todo mal bagunçado Tá pra ir ver como a mulher sai, véi? Mãe Então, mostra Eita, eita Ó a segunda binga Outuas bingas O que é isso? O que é isso? Rapaz, não tô aqui, não Calma, se você consegue, não? Não Só nas meninas Parece que eu conto com o filho E aí, Cerola, como é que tá o coração? Partido, mas vai ficar assim Você vai ficar com ela ainda? Não, não quero mais ela, não Por quê? Arranjou um pivete Tá firmeza, 10, 10 Então, mostra 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 esse umbigo Acaba maior que ela pra lá E pra subir na moto agora que é o trabalho E casalzinho feio Copo do bola Bola, veladinha Oxe Ele te chamou pra quê dele? Tá com uma refrigeração Ele é filho, tava na lata do refrigeração Bom dia, amigo Por que você tirou só os 50? Mostre tudo Tem que pagar dívida, amor Tem que pagar uma dívida Elias, aqui 50 Eu fico nervosa 100 200 Pega aqui a metade Não, o que é isso, Dessa? Sabe o que é isso aqui? É O valor das compras Que você come todo mês Lá de pé Você é amigo dele Então é 150 de cada O que é isso? Ó o amigo com a pilha na boca, Dessa Pega aí, Pé A pilha Meu dinheiro, Dessa Aqui é pra me fazer as compras do mês É o único dinheiro que eu tenho, Dessa Não deu o dedo do meu amigo, Dessa Ai, na hora de você levar ele lá pra casa Eu tô desempregado Eu tô desempregado Desempregado e com dinheiro Foi um milagre que aconteceu na minha conta Depositaram do nada 500 com a minha conta Foi mesmo? Do nada Queria ter... É? Gente, meu aniversário passou Mas olha o que eu ganhei agora Rapaz Muito obrigado, viu? Não sei de quem é não, mas Recebi com carinho, viu, meu amor? Muito obrigado mesmo Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui na... Só que digam de quem é mais Eu acho que não tem não, viu Não tem não Eu sei que mandou aqui, ó Nessa caixinha do coração De presente de aniversário Hum, não tem não, minha avó Oxe, minha avó que eu tô procurando cartão Minha avó, olha, meu pai Doida pra comer esse salgado, né, pai? Eu... Mãe, véi, virou a pondeira dos blogueiros Que vem de casa Ela se vira a meter mão Mete mão, mete mão, minha velha Tá no mete mão, véi Gente, que quente lindo, gente Eu já comi um beijinho aqui já, gente Uma delícia, véi Uma delícia Gente, eu não sei o arroba dela, tá? Mas quando eu descobri Eu vou deixar pra vocês aí Eu amei esse presente Minha avó virou o quê? Virou agora pondeira dos blogueiros Mete mão, minha velha Mete mão, a mercadoria chega Primeiro é meter mão, é Mete mão, minha velha Mete, tá vindo direito É, é, é bom É a que criou Pronto Tá vindo, minha velha